Fala aí pessoal do canal Sete Esportes, o nome do Anderson aqui com as cortinhas do Cruzeiro pra vocês. Bom dia! Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque somente os inscritos vão participar aí do sorteio no final do mês, semana que vem já, viu? Camisa do Cruzeiro pra vocês. Batendo 16 mil, você sabe que tem um sócio-torcedor, o canal Sete Esportes vai pagar um ano de sócio-torcedor pra vocês, e nos 30 mil inscritos, nada mais, nada menos do que um playstation 5, então não perca tempo. Faça sua inscrição no canal e já marque um amigo seu também pra você concorrer, beleza? A todos esses prêmios aí. Sobre o Cruzeiro é o seguinte, teve reunião, hein? De Alê, de Alessandro, chamou ali o Pepa no canto, né? E falou assim, Pepa, meu amigo, senta aqui. Vamos conversar, esse time precisa mudar. A diretoria cobrou todos os jogadores e também o técnico do Cruzeiro sobre a mudança de postura. Afinal, o Cruzeiro poderia ter aí nessas últimas partidas, ter faturado nada, nada, entre nove pontos, que faria uma diferença muito grande na taba de classificação. É, mas não deu. Pois é, Stênio tá sendo aí pretendido por Red Bull Bragantino. Vamos ver como é que fica essas negociações. O Cruzeiro pode perder mais um, uma cria da base aí pro Bragantino, hein? Várias já foram incríveis como isso acontece no Cruzeiro. E também sobre Bruno Rodrigues. O Cruzeiro não se manifestou para a compra. O Tom Bense ficou na dela, tá esperando a posição de todo mundo. E o pessoal do mundo árabe simplesmente sumiu. Então, como nada mudou, tudo como antes no quartel de Abrantes. Pois é, Bruno Rodrigues, até então, no Cruzeiro, até segunda ordem ou até os árabes aparecerem, derem o sinal aí do que querem realmente efetuar a compra ou não. Ele tem contrato com o Cruzeiro e vai cumprir esse contrato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então tá, obrigado, bom dia. Deus abençoe o seu dia. E a gente volta com mais notícias pra você aqui no canal Sete Esportes. Valeu!